Foi logo no início da manhã de hoje, por volta das 8 horas, na rua José Tato, bairro Fraron, em Pato Branco. O condutor desta Suzuki S acabou perdendo o controle da direção e caiu. Na queda, sofreu alguns ferimentos e foi encaminhada à UPA. A pista molhada pode ter sido a causa da queda da motocicleta. Uma equipe do SAMU foi acionada e atendeu esta ocorrência.